Oi pessoal hoje aqui nós vamos aprender a fazer um pão de cebola muito gostoso um pãozinho que é delicioso serve para lanche a tomar café de manhã qualquer hora do dia vamos começar a receita aqui eu tenho 250 ml de leite morno aqui eu tenho 20 gramas de açúcar que é uma colher de sopa bem cheia uma pitada de orégano e dois tabletinho de caldo Knorr se não quiser pôr o caldo Knorr pode colocar na farinha duas colherzinhas aqui bem cheia de sal que dá 20 gramas aqui não chega a dar 20 gramas e eu vou depois colocar mais um pouquinho de sal na farinha isso aqui serve para temperar o nosso pão aqui o caldo Knorr o orégano e o açúcar aqui eu tenho duas cebola média uma média outra mais pequena que dá um total de 200 gramas eu vou partir ela ao meio e vamos colocar aqui também vou colocar também uma colher de sopa uma colher de sopa de margarina bem cheia aí vamos bater isso no liquidificador vou acrescentar aqui também aqui tem dois ovos inteiro e uma clara dois ovos inteiros com clara e gema e mais uma clara bom terminei de bater aqueles ingredientes que eu mostrei agora eu vou levar ele para colocar aqui para a bacia e coloquei os ingredientes aqui na bacia aí eu vou acrescentar aqui tem um quilo de farinha farinha sem fermento né sem fermento agora que eu vou acrescentar duas colheres de sopa bem cheia de fermento eu não tenho sacia ginta de 10 gramas eu tenho já bastante no pote duas colheres bem cheia ou dois saquinhos de 10 gramas vai dar um total de 20 gramas aqui eu tenho uma chica de cebola picadinha se você tiver aquele que tritura multiprocessador coloque uma cebola média e tritura se não bate com a faca bem batidinha também dá certo e a gente vai acrescentar aqui na farinha bom aqui agora falta o sal então vou pôr só meia colherzinha de sal só meia tá se eu não tivesse colocado o caldo Knorr seria duas colheres dessa aqui bem cheia e agora vamos mexer isso aqui aí no caso se faltar farinha a gente põe mais um pouquinho ou se faltar água que cada farinha ela tem um ela absorve um tipo um tanto de água um líquido uma observa absorve mais outra menos olha ficou nessa textura não preciso de pôr nem farinha e nem água com essa textura aqui agora a gente sovar ela vou ter que pôr um pouco de farinha na mesa aí ela vai para a mesa e nós vamos dar uma sovada nela 250 ml de leite e os outros ingredientes que eu coloquei deu certinho preciso pôr mais farinha e nem mais líquido ficou no ponto eu dei uma sovada nela ela ficou assim agora a gente vai colocar ela aqui de volta e deixar ela dobrar de volume aí eu volto mostrando para vocês pessoal voltei e vamos olha como que ela ficou e vamos pôr ela na mesa e vamos modelar ela vamos dar uma amassadinha para tirar o ar vamos dar uma amassadinha para tirar o ar essa modelo vamos dar uma amassadinha para tirar o ar vamos dar uma amassadinha para tirar o ar vocês podem rolar assim ou não pode rolar na mão assim também não sei não Aquela clara, eu coloquei dois ovos e uma clara, a gema está aqui, eu vou usar ela para pincelar aqui em cima, vou colocar um pouquinho de leite aqui e pincelar isso. Eu fiz dois ovos e o maior, é para fazer lanche, para fazer lanche, para mim e para minha esposa. Agora vamos levar para crescer, deixar crescer até dobrar de tamanho, aí vamos tapaneando e não canta vocês, colocando no porno, tá bom? Pessoal, aqui está o pãozinho de cebola, eu joguei um orégano por cima agora, um orégano, agora eu vou levar para o porno. Vamos pôr ele para passar. Olha o aquecido a 180 graus. Vou aguardar agora. Pessoal, vai sair o pãozinho. Pessoal, vai sair o pãozinho. Olha só. Pessoal, vocês não podem sentir o cheiro. Pessoal, vai sair o pãozinho. Tchau. Tchau. Vamos esperar espiar, a partinha para vocês verem. Está bem massa. Olha que pão, está maravilhoso. Delícia, muito bom esse pão Passa na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Obrigado por vocês Terem ficado comigo até o final Se gostou, deixe seu like Para fortalecer o canal Fiquem tudo com Deus